Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk. Eu comecei com essa vista aqui, porque eu gosto muito de Night City, velho. Eu gosto muito desse jogo, mano. Esse jogo é muito bom. Sério, bom dia pra vocês. O GBS é feliz de Natal. Feliz Natal pra vocês. Mano, eu fico imaginando esse jogo daqui a um ano, sabe? Com a engine funcionando direitinho, com os caras podendo lançar mais conteúdo. Eu tô empolgado, eu gosto muito de Cyberpunk. E bom, se você tá nesse vídeo, eu acredito que você também gosta. E como você viu nesse título, sim. Hoje eu vou ensinar vocês a ter um pet, um gatinho de estimação. É bem legal, vocês vão ver. E é muito fácil de fazer. Certo? Primeira coisa, vamos começar assim direto, tá? Só outra coisa pra eu falar, é importante. Tem bastante conteúdo de Cyberpunk aqui, eu dei um tempo agora dos conteúdos. Vocês mandaram bastante coisa, mas muita coisa eu vi que outros youtubers já tinham feito e tal. E aí, mano, evitar a fadiga, eu preferi dar uma segurada nesses conteúdos. Mas esse conteúdo aqui, quem me mandou foi o Luan, no Instagram. Então, obrigado, Luanzinho, de novo, mano. Luan, não é correio demais, cê é louco. Valeu, Luan, é nóis, mano. Obrigado pela dica aí do conteúdo. Certo? Que é o do gatinho. Bom, primeiro de tudo, cê vai vir aqui pro seu apartamento, ok? O seu apartamento no... O seu apartamento, cê sabe qual é o seu apartamento, né? Aperta o mapa aqui, ó, e vê esse apartamento aqui, ó. Um loto, certo? Cê vai sair pela porta. Aqui. Tá, uma corridinha. Aqui, cê viu, né? Viu à esquerda, veio até aqui ao fundo. E aqui vai ter uma lata de lixo. Cê tá vendo? E tá aqui, ó. Alienta o gato. Aí você apertar R pra ler direto. E ele vai aparecer. Alguém alimenta o gato. Pode dar qualquer coisa, mas ele curte frango. É só fazer... Que ele vem correndo, né? Eu gosto que a missão chama Alienta o gato, tá? É propositalmente ditado errado, tá? Em inglês, aparentemente, isso aqui também é ditado errado. Enfim. Fala aí. O que é isso? O que é isso? Esbarrei no cara. Meu Deus. Bom, beleza. Cê vai ver isso aqui e agora a gente vai pra outro lugar. Eu vou já mostrar pra vocês. A gente precisa usar o TP. Fica aqui na frente do apartamento. Cê vai selecionar. E você vai dar um TPzinho aqui pra Santo Domingo. Nesse pico que tá marcado aqui, ó. Parque Industrial Arasaca. Arasaca. Certo? Então, cê tá no apartamento. Pegou ali, pegou a missão. E aí você vai vir pra Santo Domingo no Parque Industrial Arasaca, que é esse pico aqui. Ah, Pati, por que você tá sem facecam hoje, mano? Porque, na verdade, eu tô gravando esse vídeo às 26 horas da manhã. Eu não sei por que eu tô gravando às 26 horas da manhã. Tomei de acordar. Tô com aquela vozinha de sono, sabe? É, então. E foi isso que aconteceu. Acordei às 6 da manhã. E aí eu vi essa mensagem no Instagram e eu levantei. Eu falei, não consegui inquietar. E eu vim jogar. Enfim. Beleza. Fez o TP pra cá. Tem essa base da Arasaca. Cês devem lembrar dessa base por causa daquela missão. Eu vou montar esses caras da porta aqui pra evitar a fadiga mais profunda, sabe? Mas a real é que meio que não precisa também. Cê pode dar um ruchadão aqui, brabo. Deixa eu ver se eu como que eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu dar um chamar aqui. E você vai precisar passar pelo parqueado. Por essa galera, ó. Já chamei todo mundo. É muita gente, né, velho? Eu vou tentar, furitivamente, matar o máximo deles que eu conseguir. Ele não morreu? Nossa, eu mandei o tiro no cara errado ainda, né, Ferrando? Eles não estão briguento. Que engraçado, gente. Coisa engraçada. Não sei por quê. Bom, vamos puxar a espada aqui e vamos descer a lenha, vai. Seguinte, você vai passar aqui ruchadaço. Mano, a galera tá na paz aqui mesmo. Eu tirei a troca de nada. Deve ter ficado de boa. Você vai virar aqui na esquerda. Você vai abrir aqui. Certo? E aqui, ó. Está a ração de gato. Não coma a comida de gato. Você vai pegar a comida de gato. Certo? Vocês viram que é facinho. Você vai entrar na Arasaki, então. Virar a esquerda nessa primeira rampinha. E pegar a comida de gato. E aí vamos correr fora. Eu não sei o que está acontecendo. Foi tudo muito estranho nessa situação aqui. Só queria falar isso. Mas tudo bem. Você fez a missão ali, talvez, já. Talvez não. Não sei. Eu não sei. Eles estão confusos. Aí, ó. Pô, mano. Mandar do policial. Porque eu matei... Ai. Mano, é também... Caralho, como eu sou burro, né? Agora que eu entendi o que eu fiz, mano. Agora que eu entendi o que eu fiz, chat. Tive que apelar aqui para eu fugir. Agora que eu entendi, mano. Os caras... Arasaki é uma gangue, porra. Arasaki é... Ô, caraca. Não, agora eu fui burro. Agora eu fui burrão. Burrão, burrão, burrão. Deixa eu ver se eu arrumei as qualidades gráficas do jogo. Porque ele está rodando a visão. Ai, 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 ai. Pra quem não sabe, agora eu estou... Beleza. Agora eu vou fugir rapidão. É, chat. Tem que apelar um pouquinho, às vezes, né? Beleza. A polícia já parou de me seguir. Tem um negócio da polícia aqui. Porque, na real, agora eu vou ter que voltar para o apartamento, tá ligado? Então, sabe o que eu ia só fazer? Ver se eu arrumei. Porque quem não sabe, eu estou com uma... Com uma... É, está tudo no talo, ó. Eu coloquei tudo, mano. Está no melhor gráfico possível o game. Eu coloquei a iluminação de Ray Tracing do Psicopata. O bagulho está muito lindo. Porque quem não sabe, eu estou com uma 3090. Eu consegui uma 3090 emprestado. E uma Founders, mano. Nem vende no Brasil a Founders. E, mano, o jogo está lindo, velho. É bizarro. Está muito bonito. É óbvio que o YouTube dá uma nerfadinha no vídeo, né? Infelizmente, mas... Tem que apelar para chegar lá. Isso aqui é bem legal, né? Eu já ensinei como fazer isso aqui em outros vídeos. Mas... Ah, eu não quero treta, mano. Como é que eles vão tretar? Não vão. Eu ensinei isso a fazer no outro vídeo. Mas, caso você não tenha aprendido. Você pega uma arma. Você entra na mira. Você dá dois toques para frente. E aí, depois, você vai dando dois toques e pulando. Agora, por exemplo, eu errei. Mas, tudo bem. Isso aqui é uma boa. Porque quando você está com preguiça de chamar o carro... Não, eu estou com preguiça de chamar o carro aqui agora. Então, ele fica bem rápido. Espero que a Cid não arrume esse bug. Porque esse bug é bom. Beleza. Vai pegar um TP. E vai voltar para o seu apartamento agora. Certo? Por quê? Porque a gente viu lá o negocinho do... Alimente o gato. Lembrando que gatos são animais raros aqui em Night Seed. Aliás, são no mundo. Após toda crise e tal. Aliás, bichinho. Não tem bichinho pelo mundo. Espero que em breve eles façam. Mas deve ser com bichinho. Enfim. Esse papo de bicho é sobreviver. Porra, a gente que não ia. Enfim. Saída do apartamento. Virou à esquerda. Virou à direita. Foi aqui que a gente pegou o negócio. E agora aqui a gente tem como deixar a comida do gato. Certo? A gente vai colocar ali a comidinha. No plástico mesmo. Porque o gato tem como cortar. Nossa. Como essa galera aqui é grossa, né gente? Enfim. Deixa uma comidinha do gato. E você pode ir para o seu apartamento. Certo? Abre ele. E... Dá uma dormidinha. Pode dar uma dormidinha. Está batendo aquele soninho gostoso. Aquela... É a tarde assim. Chama nenéca, né? A tardinha. Tá de tarde. É a hora da nenéca. Beleza. A gente vai acordar. De noitinha. Beleza. Você vai sair. Você vai virar à esquerda. Você vai voltar aonde lá. Aqui, ó. É um gatinho, Johnny. E você vai ter como pegar o gatinho. O tamanho da barata. O gato, velho. Que nojo. E aí o gatinho vai para dentro do seu apartamento. É isso aí. Senhoras e senhores. Olha o Johnny. Olha aí, ó. E aí ele fica o seu petzinho, mano. Ele vai ficar ali do ladinho. Você vai ter um petzinho. Aqui tem comidinha para ele. Tem tudo para ele. Agora você vai ter um gatinho. Eu falei isso early game. Para você ter o gatinho ao longo da gameplay. Está ligado? Eu acho que é uma dica boa. Pode ser cedo. E além de tudo, você vai ter aí um petzinho agora no game. Espero que eles adicionem mais funções, né? Porque você chega perto e não dá nem para dar um carinho, né? Não dá para fazer nada. Dá para ter o bichinho. O que é o teu bichinho? O que é o teu bichinho? E é isso. E aí a gente finaliza esse vídeo aqui. Ai, quer saber? Vamos para vocês verem no detalhe. Provavelmente vai ser a thumb do vídeo essa aqui. Vai ser mais fácil, inclusive, se eu agachar por aqui. Isso aqui. O pessoal às vezes fala. Ah, como você tira as fotos? Não sei o quê, mano. É assim, ó. Deixa eu tirar aqui a profundidade de campo. Aí eu tiro o meu personagem. Certo? Eu faço isso aqui. Essa câmera. E aí, ó. Agora a gente tem que dar um zoomzinho. Vou tirar aqui o campo de visão. Olha o gatinho, gente. Que bonitinho, né? Como é que eu tiro aqui para mostrar? Olha, gente. É o gatinho do Cyberpunk. Ó, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. É dica simples e fácil. Mas eu sei que a galera gosta de bichinhos, né? Todo mundo quer ter um pet. No Cyberpunk não ia ser diferente. Todo mundo quer ter um gatinho. É isso, meus queridos. Feliz Natal para vocês. Muito obrigado por esse ano incrível. Vocês são maravilhosos. Tem mais conteúdo até eu sair de viagem. Que é no dia 28. Então, nos veremos muito ainda. Bom, é isso. Um beijinho para vocês. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.